E aí, Miguelinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E bom, pessoal, hoje nós estamos aqui, galera, no Live Topia RP, porque, galera, o Live Topia atualizou e chegou aqui, galera, essa nova casa. E, óbvio, essa casa aqui tem um segredinho e a gente vai descobrir esse segredo aqui junto com vocês, gente. Claro, galera, o Live Topia não decepciona no quesito casa, né? Gente, as casas do Live Topia são as mais tops que tem da balada. Gente, e um bora lá conhecer essa nova casa que chegou, galera. Gente, olha essa vista maravilhosa. Eu coloquei meu gráfico no máximo, gente, ó. Vocês podem ver? Eu coloquei meu gráfico no máximo e, tipo, olha o jeito que fica a água. Todo mundo fica me perguntando, Nath, como você faz para deixar a sua água do Live Topia assim tão real? É assim, gente, que eu faço. Eu coloco o gráfico no máximo. Oxe, por onde que entra dentro dessa casa, gente? Que casa louca! Ah, é por aqui! Meu Deus! Quase que eu não consegui nem entrar dentro da casa. Aqui é a cozinha. Olha! Para a gente fazer comida japonesa. Deixa eu ver se isso aqui, qual que é mais que eu sei. Isso aqui tem cara de ser melhor. Deixa eu ver, vou cozinhar aqui. Gente, olha que chiqueira isso aqui. Dá para comer? Ué! Oxe! Ué, não dá para comer isso aqui? Deixa eu ver. Ai, como é com um pedaço de madeira e tudo? O que é isso, Live Topia? Oxente! Gente, esse liquidificador aqui, beleza? Aqui é a cozinha. Amei, gente. Olha que mesinha bonitinha. Arrasou, lacro? É lacro e sobre lacro. Gente, aqui temos a sala linda, maravilhosa. Olha eu, linda. Gente, olha que sala perfeita. E aqui, galera, dá para a gente colocar? Vamos colocar isso aqui, né? Para deixar a sala mais harmoniosa. Porque aqui a gente gosta de harmonia. Isso aqui. Oxe! Eu entrei dentro do lugar que tem um monte de... Uau! Que banheiro grande, gente! Olha o tamanho desse banheiro. Deixa eu ver isso aqui. Outro banheiro? Ué, gente! Dois banheiros. Aqui é um quarto. Uau, que bonitinho, fofinho. Ué, gente, mas é meio estranho. Essa parte da casa é estranha, né? Ó, aqui temos um outro quarto. Ó que top. Gente, amei. Só achei grande demais. Tá tudo bem, né, gente? É o que tá tendo. Beleza, vamos subir na parte de cima aqui da casa, galera. Vamos subir. Deixa eu ver o que tem aqui. Uau, que fofinho. Amei esse quarto. Olha esse estante, que fofo, gente. Ah, olha isso aqui, galera. Eu acho que aqui deve ser o segredo. Eu acho que a gente vai ter que montar isso aqui em alguma coisa. Acredito que teremos que fazer essa montagem. Deixa eu ver, gente. Bora lá. Eu vou tentar montar isso, né? Não, isso aqui não é aqui. Deve ser aqui. Ah, que beleza. E agora, galera? Isso aqui deve ser aqui. Isso daqui é aqui. Beleza. Só falta um, o roxo. E esse aqui é aqui. Ué! Roxo! Não, pera. Calma. Respira. Ah, meu Deus. Me perdi. O roxo era aqui. O amarelo era aqui. E essa parte de baixo aqui é esse amarelinho aqui, eu acho. Não, caramba. Esse aqui era o verde. Caramba! Que difícil fazer isso aqui, gente. Eu acho que esse aqui é aqui. Oxe! Por que não vai? Meu Deus do céu! Eu não tô conseguindo colocar, gente. Será que é porque tá com problema? Deixa eu ver. Agora é o roxo. O roxo. Bora botar o roxo aqui. Por que que eu não consigo colocar esse roxo? Jesus Cristo amado. Beleza, deixa eu colocar. Olha, não vai de jeito nenhum o roxo aqui. Olha isso. Que ódio. O roxo é aqui, não é? O roxo é aqui. O verde aqui, o amarelo aqui, o azul aqui, ó. Tinha que ser esse quadrado, eu acho que é aqui. Beleza, consegui. E esse aqui é aqui, ó. Uhul! Ó, formou um coração bem bonitinho. Olha, gente, tem... Abri um portal aqui, ó. O que que é que tem... É umas pinturas que tem aqui. O que é que a gente tem que fazer aqui dentro? Olha, que fofinho. Isso aqui, o que será que é? Ah! Como que faz pra entrar aqui, gente? Ah! Ah, eu tenho que pintar! Peraí. Gente, é verdade! Entendi, peraí. Meu Deus, como eu fui lerda! Pera, eu acho que eu já sei aqui o que que eu tenho que fazer, gente. Tem que deixar esses amarelos aqui tudo tirado aqui, ó. Aí essa fileira aqui, a gente deixa só dois aqui, ó. Um, dois. Aí esse aqui deixa três, né? Um, dois, o três. Aí esse aqui diminui. E esse aqui diminui. Tem que fazer um coração, entendi. Tá. Aí esse aqui a gente tira, esse aqui a gente sobe, esse aqui também a gente sobe. Deixa esses dois sem. Aí deixa esse aqui com. Aí esses dois aqui, gente, ó. Uhul! Consegui! Abri a porta. E agora? O que que é isso? Ué, gente, isso aqui é o quê? O que que tem que fazer aqui, será? Será que tem que pegar alguma coisa aqui, gente? Olha, tem três coisas aqui. Eu não entendi o que que tem que fazer ali. Gente, eu pensei que aquele negócio, ele iria abrir pra gente poder colocar as estátuas, galera. Mas eu não sei. Eu acho que aqui dentro tinha que ter algum presente, gente. Ou então algum botão aqui pra gente poder apertar. Mas eu acho que a gente não ganha nada aqui, não. Eu não sei o que que foi, se a gente teria que pegar alguma estátua aí em algum lugar, gente. Eu só sei que tá babado essa casa, né? Eu não consegui descobrir. Se vocês souberem o que que tem que fazer aí, gente, deixa aí embaixo nos comentários. Eu acho que é porque tá bugado e não saiu presente, tá, pessoal? Eu acho que é por conta disso. Mas se for diferente disso, se vocês conseguirem fazer alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Gente, eu amei essa casa. Essa casa tá babada. O Laftopia, como sempre, nunca decepciona nas casas, né, gente? Ele arrasa, lacra. O Laftopia é lacrador. E, Miguelinho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu like, boy, o seu like, girl. E, claro, galera, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.